Oi pessoal, eu sou a Cris Mello, autora do livro Sobre a Luz dos Seus Olhos. Estou muito feliz de participar desse encontro com vocês, porque eu realmente acredito que o livreiro é um elemento principal de intermediação entre o autor, o livro e o público. São vocês que levam a minha história até o meu leitor final. Então eu agradeço muito por vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Espero que vocês conheçam o livro, que gostem, que tenham prazer em trabalhar com ele. E eu fico muito contente quando eu vejo as filhas, recebo foto, e a indicação do livreiro é uma indicação de hoje. Eu espero que vocês conheçam o livro. É um romance com drama, é um livro que costuma agradar muito quem gosta do gênero. É um livro bem avaliado no Scooby, ele tem 4.4 lá de nota. Então é um livro bem aceito. Se a pessoa gosta de romance e você indicar, muito provavelmente a sua indicação vai ser válida. Então te convido a conhecer, ler o livro e qualquer dúvida pode me procurar nas redes sociais que eu estou lá à disposição para ajudar no que eu for preciso. Obrigada pelo trabalho de vocês. Tchau!